E aí, pessoal? O filme que eu vou falar hoje é personagens desinteressantes com arcos maiores que o necessário e um elefante que voa. Não, João. É Dumbo, mano. Dumbo? Dumbo. Dumbo do Dumbo. Do desenho do Dumbo. Dumbo? De sempre. Então é Dumbo. Todo mundo conhece a história do Dumbo, né? O elefante que nasce com a orelha gigante, é ridicularizado, voa no final e fica tudo bem. Se você ainda não assistiu o filme de 1941, por favor, assista. Se quiser chorar um pouco, vai lá e vê. A adaptação feita em live action pra esse ano usa do material fonte de 1941? Até que usa, mas só no primeiro ato do filme. A partir daí, é outra história. Por exemplo, não tem aquele ratinho que tem um papel fundamental no desenvolvimento do Dumbo na animação, não tem os corvos bêbados, que é bem racista, aliás, mas não tem. Os animais não falam, mas entendem tudo que os humanos dizem. Não tem muito sentido. A direção aqui é do Tim Burton, e ele dispensa apresentações. Fantástica Fábrica de Chocolate, O Estranho Mundo de Jack, Edward Mão de Tesoura, o cara é bom. O problema aqui é que, pelo filme ser do estúdio da Disney, o diretor não conseguiu, não pôde, imprimir seu estilo de fazer cinema. Se alguém me dissesse que o filme não é dirigido por ele, eu claramente acreditaria. Você não consegue enxergar aquele toque fantasioso, esquisito, que o diretor faz em seus filmes. O filme até imprime um pouquinho do cinema dele, mas fica só no flerte. O que é um belo exemplo de desperdício de verba, porque não precisava contratar um diretor tão bom pra fazer um filme tão água com açúcar. Poderia ter economizado, contratado um diretor muito mais medíocre e feito o mesmo filme. Sem falar que é um grande desperdício de talento. É como se você contratasse o Tarantino pra fazer o seu filme e falasse pra ele que ele não poderia usar nem sangue ou violência. Ou contratar o Michael Bay pra fazer o seu filme e falar assim, Michael Bay, você não pode ser ruim. O que seria impossível. O que a animação consegue fazer de forma quase que sublime é transmitir ao público a magia Disney. E o filme consegue. Bem pouquinho. Mas consegue. O primeiro ato é muito compacto. E por conta disso, coisa que o filme de 41 fez, que é quando o Dumbo finalmente consegue voar, você sente a importância daquilo. Você sente que sai uma tonelada das suas costas como espectador. Aqui no filme ele já voa logo de cara. Então perde muito impacto o acontecimento. Ou, por exemplo, aquela cena que a mãe do Dumbo tá numa jaula e ela começa a cantar pra ele, envolvendo ele com a tromba porque ela não consegue alcançá-lo. É extremamente triste. E aqui é uma grande hora pra você poder ir no banheiro. Tecnicamente o filme é muito limitado. O roteiro, além de clichê, é muito chato. Mas o destaque negativo vai pra montagem do filme. Meu Deus do céu, que montagem horrorosa. Tem uma cena em que o Dumbo sai voando de um lugar, vai pra um lugar totalmente longe, e aí o diretor corta, vira a câmera, e já tá todo mundo chegando a pé, de cavalo. Parece que os montadores não tiveram a menor noção de tempo, espaço ou geografia pra fazer o filme. Sem falar que tem quatro cenas, no mínimo, que eu percebi, que nem precisavam estar no filme. Elas não agregam, aumentam, desenvolvem nada. Tão lá só por tá, pra acho que cumprir a hora que o filme tinha que dar. O filme também não consegue encontrar o seu tom. Ele tenta ser engraçado, mas as piadas são muito fora de timing e não tem graça nenhuma. O elenco também é bem meia boca, não por conta da falta de talento, porque a gente tinha Eva Green, Colin Farrell, Danny DeVito e Michael Keaton. Talento tem de sobra. O problema é que os personagens são muito fracos. Nenhum dos atores tem muito o que trabalhar aqui. Os destaques vão pro Danny DeVito, que tem a atuação mais artificial do filme, e pro Michael Keaton, que tem a atuação mais afetada do filme. Parece que ele não soube pegar o personagem. Mas o principal destaque aqui vai pra atriz mirim Nico Parker. Destaque negativo, porque a menina é horrorosa. Se você acha que a Kristen Stewart do filme Crepúsculo não tem expressão facial, assista essa menina. Ela é tão expressiva quanto uma parede branca. E não vem falar que eu tô pegando pesado não, porque ele é uma criança, porque tem o vídeo do maligno e o menino tem a mesma idade e dá um show de talento. E no filme Nós, o ator mirim Ivan Alex também vai muito bem, o que prova que talento não tem idade, nem a falta dele. O problema aqui é que os personagens têm arcos maiores do que os necessários, ao invés do filme se focar no Dumbo. Pelo menos, eu não me importei com nenhum deles. E por falar no Dumbo, é o que de melhor o filme tem a oferecer. Ele não é nem tão fofo, nem tem os olhos tão expressivos quanto o da animação de 41, mas é fofinho, a computação gráfica funciona e você cria um vínculo com o personagem. Você sente tristeza quando ele tá triste, sente solidão quando ele tá sozinho. É a única coisa boa que o filme tem a oferecer. Dumbo é um filme bem insosso, que não tem um décimo do sentimentalismo de seu material fonte, é tecnicamente muito limitado, não se encontra com seu tom, falta a identidade do seu diretor e inspiração de toda uma equipe. Nota 3.8 Bom, e é tudo isso que eu tenho pra falar sobre esse filme. Tomara que vocês tenham gostado. Comentem embaixo se assistiram, se concordam ou não. Espero que vocês assistam bons filmes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho